Entender isso aí, mano, de verdade, mano, isso aí foi uma apunhalada mesmo, uma cara dura, assim, talvez você não enxergue isso hoje, mano, você devia, tá ligado? É por isso que eu quero conversar, é, mano, não é engraçado isso aí, Arthur? Mano, até pra mim é um pouco, Phil, até pra mim é um pouco engraçado, mano, tá ligado?